Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do canal Futura e também na internet em futura.org.br barra Conexão Futura para você encontrar todos os nossos episódios reunidos aí. Bom, em tempos de crise econômica e um mercado de trabalho cada vez mais seletivo e competitivo, quem tem algum tempo disponível pode e deve aproveitar excelentes oportunidades para enriquecer o currículo, fazendo cursos online gratuitos. Alguns exemplos, Khan Academy, Veduca e Microsoft, são algumas das empresas e instituições que têm oferecido opções para quem deseja aprender sobre economia, programação, desenvolvimento de games, línguas, cosmologia, entre muitas outras áreas. Alguns, inclusive, oferecem até certificados. Bom, a gente conversa agora então com o Beto Largman, consultor de tecnologia do canal Futura, que tem uma série de boas dicas de cursos online para a gente. Bem-vindo mais uma vez, Beto. Tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Beleza? Bom, como eu falei, a internet oferece de tudo, inclusive educação, agora na frente de tantas opções. Quem tiver interesse, tempo, como faz para escolher algum curso que realmente vai ser um bom investimento? Olha, eu acho que temos, graças a Deus, estamos com muitas opções e estamos passando por um período complicado da economia. Então, a gente sabe que saiu há pouco nos jornais que o número de pessoas que estão querendo entrar no mercado de trabalho por conta própria triplicou, por conta de perda de emprego ou querendo pessoas que querem fazer uma atividade paralela para aumentar a renda da sua família. Então, o meu conselho é entrar nesses cursos que a gente vai comentar aqui e ver quais são as opções que mais interessam. Bom, e tem uma série de cursos gratuitos, alguns outros são pagos agora. Agora a gente está exatamente nesse mês com uma promoção em uma das principais plataformas. Aqui no site do Catraca Livre a gente tem essa dica, um milhão de cursos gratuitos online, esses cursos que normalmente são pagos em parceria do Catraca Livre com o site Educa, que você pode também acessar aqui, educa.com.br. Então, que tipo de curso o pessoal pode encontrar aqui, Beto? Olha, o Educa tem uma filosofia de cursos mais rápidos, mais ligados a cursos técnicos. Então, você tem curso de artesanato, de fotografia, culinária, moda, estética. Então, é uma dica que a gente dá porque esses cursos normalmente o Educa funciona com uma assinatura. Os cursos gratuitos do Educa, eles só são aqueles que são transmitidos ao vivo. Então, você agora se quiser, ao longo do mês de novembro, tem a oportunidade de se inscrever gratuitamente nesses cursos que oferecem chats online para tirar dúvidas e vários outros recursos interessantes. Então, uma super dica para quem está querendo, enfim, desenvolver ou aprender uma nova atividade. Tem uma série de cursos aqui, tem desde bonecas de pano até fotografia. Você pode aprender a fazer coxinhas fritas ou pintar cabelo. Ou seja, tem aí curso para todos os gostos, para costurar em couro, fazendo salgadinhos para festa. Curso de Excel, que tem muita gente com dificuldade, aí vai tentar o emprego, não domina muito bem a ferramenta de planilhas. Fazer esse delicioso brownie, ou seja, dá vontade de fazer todos os cursos aqui. O problema é ter tempo para tudo isso. Mas, além do Educa, tem outras opções também. O Coursera, a gente sabe que é um dos mais reconhecidos no mundo, que ele tem parcerias com universidades de diversos países, universidades reconhecidas como Stanford, Harvard até, com parcerias. Se você pagar pelo certificado, tem essa modalidade também. Você pode fazer o curso gratuito ou se quiser o certificado, você paga um pouquinho a mais para poder ter uma certificação. Exatamente. O Coursera se tornou-se realmente uma plataforma, mais de 12 milhões de pessoas que estão usando esse tipo de serviço. E é legal que agora estão com parcerias com a USP, com universidades brasileiras. Assim como já tinha lá fora, era parceria aqui no Brasil também. Cursos já naturalmente em português, porque você pode optar por cursos que têm legenda, cursos da Universidade de Stanford, como ele falou, de Harvard, de várias, as melhores universidades dos Estados Unidos, da Europa. E agora, com essa opção de cursos em português de instituições como a Unicamp e a USP. Por exemplo, tem um agora de, para quem quer aprender a programar para iPhone, programar games ou aplicativos para iPhone. Totalmente em português, desenvolvido pela Unicamp. Muito legal. Então, Coursera também é outra opção, como a gente já mostrou aqui. E tem mais ainda, vamos lá. Tem o Khan Academy, que é outra plataforma também, que também já está aqui presente no Brasil com cursos em português. A Khan Academy não tem esse objetivo de certificação, mas para você expandir os seus horizontes dentro da sua profissão ou em temas como história da arte, filosofia, cosmologia. Então, é muito interessante. Também é uma instituição incrivelmente desenvolvida, já com um produto muito bem feito. E muito simples também de entrar. Você coloca aí no site, já pode fazer um cadastro linkado ao seu perfil no Facebook e começar um curso gratuito automaticamente. Ou seja, aproveitar bastante aí o tempo online também para coisas úteis e formação. E falando aqui ainda em coisas úteis e cursos que muitas vezes pode ser um pouco caro, tem o da Microsoft também, que é especificamente aqui para quem gosta dessa área de tecnologia. Isso. Se você quer saber mais sobre a internet das coisas, desenvolver games, saber sobre computação em nuvem, está aí, também tem essa opção totalmente gratuita, com acompanhamento também, tem um certificadozinho no final. Então, não tem mais essa desculpa de que não tem dinheiro. Agora a questão é só ter uma boa banda larga para você poder ver os vídeos com uma qualidade boa e se programar, ter uma disciplina para acompanhar esses cursos. A gente já falou aqui no Conexão também do grande mercado que se expande no país para a criação de games e softwares e aplicativos para celulares. Então, aqui você pode já ter um primeiro passo a partir desses cursos para conseguir entrar nesse mercado. E tem uma outra plataforma também, que a gente já falou aqui no Conexão, mas também tem uma série de outros cursos ligados às universidades, que é o Veduca. Isso, é uma plataforma brasileira, muito bacana, estão em franca expansão, também oferecendo cursos para os mais variados temas, com certificado, sem certificado. É uma questão sua de você, do seu interesse, até onde você quer ir. E aqui você pode escolher, aqui do ladinho nessa aba, cursos de MBA, cursos de extensão, são cursos mais formais, tem os gratuitos e tem os pagos também, aqui em parceria com a USP, em destaque aqui, também cursos da Universidade de Berkeley, na Califórnia, Colômbia, em Nova Iorque. Ou seja, você consegue ter aqui um pouco de uma nata aqui do que é oferecido nos cursos ao redor do mundo pela internet. Agora, tem uma pergunta que muita gente faz em relação a esses cursos. É um curso gratuito, quem oferece esse curso ganha o que em troca? Ah, não, é reconhecimento, divulgação da sua instituição e estamos na era do compartilhamento do conhecimento, da economia colaborativa, é por aí. Então não tem pegadinha mesmo, porque quem não entrou é só entrar lá, fazer o curso mesmo, disponibilizar esse tempo e conseguir ter essa formação. Isso aí. Muito bacana. Beto, obrigado pela presença. Obrigado a você. Valeu. Bom, na próxima entrada do Conexão a gente volta falando sobre consumo de carnes processadas. Pois é, a Agência Internacional pela Pesquisa em Câncer da Organização Mundial da Saúde, que classifica o risco do câncer, colocou as carnes processadas na categoria 1, ou seja, daquelas que favorecem o desenvolvimento da doença. Segundo esse estudo da OMS, 34 mil pessoas morrem por ano devido ao consumo de carne processada. Então é uma discussão muito importante e que você não pode perder. A gente volta daqui a pouquinho com mais Conexão Futura. Até já. Tchau.